E vai correndo o risco de sair do G4, mas tem lançamento pro Alisson, consegue tirar da marcação, vem o camisa 20, pode se redimir, bateu pro gol em cima da marcação, bateu em cima do Irã, perde mais um gol Alisson Santos, mas é um menino de muita qualidade, olha como ele tira com facilidade do Fábio, e aí já podia ter batido né, faltou um pouquinho mais de confiança, e o Irã vibrando demais. Outra vez pra você curtir, tem muita velocidade, tem qualidade, coloca de lado, tira do goleiro, e aí bateu no canto que tava congestionado. É, tem duas situações aí, ele baixou a cabeça pra poder ajeitar a bola, e levantou depois pra ver se tinha alguém pra passar.